Como sempre, eu costumava deixar o celular carregando aqui na tomada próxima ao braço do sofá, todas as noites, antes de ir dormir eu botava para carregar, para no outro dia, antes de sair para trabalhar, alistar com a bateria carregada. E nessa madrugada tivemos esse incidente e foi algo muito difícil de falar, porque quando a gente acordou, a minha esposa acordou primeiro, ela já viu as chamas subindo, o teto queimando, o sofá queimando. E aí a única ideia que eu tive foi correr para abrir a porta para a gente sair para a rua, já que a chama já estava muito grande e eu pedi logo para ela ir acordar o meu filho, que fica aqui no quarto vizinho da gente. Enquanto ela foi pegar o meu filho aqui no quarto, tentando abrir a porta, o calor já queimou as minhas costas, os braços e graças a Deus consegui abrir a porta, eles passaram correndo, não se queimaram porque o quarto ainda não tinha chego fogo. Acionamos o corpo de bombeiro, mas quando o corpo de bombeiro chegou, a gente já tinha contornado o fogo e já tinha apagado a chama. O que a gente tem a dizer para vocês é isso, não deixe o celular carregando quando for dormir, carregue ele antes de dormir, tire da tomada ou carregue depois que acordar, porque você não pode ter o mesmo final que a gente teve, ter a oportunidade, o livramento de Deus e a sorte de estar vivo.